Oi meus amores, tudo bom gente? Olha que a pessoa vem aqui assim né, toda plena de toalha nos cabelos E hoje eu vim falar de cabelo gente, claro que eu vim falar de cabelo, a pessoa tá de toalha né E né gente, hoje é um novo produtinho que eu quero compartilhar com vocês Então eu vim aqui assim ó, já lavei com shampoo e condicionei E vou finalizar junto com vocês, é a primeira vez que eu tô usando, primeiríssima vez Então eu vou finalizar junto com vocês pra gente ver o resultado, conferir o resultado, tá bom gente? Então antes de tudo, deixa o like no vídeo, não esquece, isso ajuda muito na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo que é gratuito gente, não custa nada É só apertar aí no botãozinho inscrever-se e você vai fazer parte dessa família que tá crescendo cada dia mais E é isso, não, me segue no Instagram, vou deixar postando aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo Bom gente, os produtinhos que eu vou testar com vocês é esse daqui ó, que é lá da SAG gente Olha só que linda essas embalagens rosas, rosas Então é shampoo, condicionador e levin gente, tem três produtinhos Já comentei com vocês em outros vídeos que eu estou amando levin, creme de pentear Essas coisas que eu não usava antes gente, confesso que eu não usava e eu tô gostando bastante E esse kit ele é bem legal, que todos os três né, são de ultra hidratante São de ultra hidratação e todos tem óleo de macadâmia gente Eu amo tudo que tem óleo, que deixa o cabelo liso, que deixa o cabelo linhado, brilhoso, sedoso Eu amo gente, então como eu falei pra vocês, já lavei com o shampoo Lavei duas vezes com o shampoo, cadê o shampoo? Lavei duas vezes com o shampoo, condicionei, deixei agir por três minutos o condicionador no cabelo e enxaguei Quando eu lavei com o shampoo já senti que meu cabelo ficou bem limpo Ele fica bem limpo mesmo, ele tinha que ficar ringido de tão limpinho, sabe? Passei o condicionador, deixei agindo É uma coisa que também eu achei diferente assim, na textura do shampoo A espuma, sabe? A espuma dele é diferente E o cheiro é maravilhoso, gente, o cheiro é incrível Amei o shampoo Ó, o pH do shampoo, sei que vocês sempre me perguntam, eu nunca sei responder O pH do shampoo é 5,5, gente Ó, e o shampoo, ele, esse kit, né, ele é ideal pra cabelos ressecados Sua fórmula enriquecida com óleo de macadâmia e óleo de castanha do Pará Nutre os fios, limpa delicadamente, deixando o cabelo mais macio e sedoso a cada lavagem Gente, amei o shampoo Deixa super limpinho mesmo, você sente que o cabelo tá bem limpo, sabe? Condicionei Ó, e o pH do condicionador é 4,0 e tem o tracinho 4,5, tá gente? É... Penetra profundamente nos fios, desde a raiz até as pontas, hidratando Nutrindo, condicionando e selando a cutícula dos cabelos secos sem pesar Amei o condicionador, eu senti que ele já deixa o meu cabelo mais lisinho, mais macio Gente, ficou super macio, na hora que você tava enxagando, você já sentiu o cabelo, assim, sedoso, já, sabe? E agora, por último, vou passar o Levin É o mesmo pH do condicionador, o Levin, tá gente? Então, e é sem enxago no Levin, tá? Então, ó, só lavei, condicionei, estou aqui para passar o Levin junto com vocês Gente, que delícia! Muito bom, muito bom mesmo! Já falei que os três tem óleo de macadamia, né? Vou pegar um tantinho assim, ó, tamanho do amor de 150 centavos Bem cremoso Bem cheiroso Não, esse não é aguadinho, igual os que eu já testei, ele é bem cremoso mesmo E eu não costumo passar perto da raiz, tá gente? Então, passo só aqui assim, ó, do queixo para baixo Passo bem Ah, e eu senti também, ó, que ele já tira bastante o nó O condicionador, tá gente? E, ó, passo só depois Depois com os restinhos eu passo aqui assim, ó, só para dizer que tem aqui em cima também, né? Pronto, já passei por todo o cabelo E é isso, gente Nossa, muito cheiroso, gostei Vou secar ele agora com o secador Para mim dar o resultado final para vocês Porque na hora que eu seco, que eu consigo ver se o cabelo ficou pesado ou não Assim, com ele molhado Não estou sentindo ele pesado, nem pastoso, nem nada Então eu vou secar Vou tirar os nozinhos aqui, ó Os que restaram, gente, gostei Ele deixou o cabelo bastante sem nó Um pouquinho no nó E meu cabelo, ele embaraça muito fácil Já gostei pela facilidade, ó Para pentear Não tinha penteado antes, viu gente? Gostei Só pelo fato de tirar os noz já ajuda muito, né? Então é isso Vou terminar de pentear ele aqui E vou secar com vocês Para a gente ver como é que ficou esse cabelo Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Finalizei só com o secador Achei que ele ficou um pouquinho Volumoso Mas gostei gente Gostei muito Ficou super brilhoso Super brilhoso E muito Mas muito soltinho Muito macio também Amei Aprovado gente Olha só Gostei bastante Só sequei no secador Igual eu mostrei pra vocês Essa ajudou a finalizar Eu não escovo o cabelo Eu vou penteando de vez em quando Com a minha escova normal Tá gente? Escova de cabelo mesmo Normal Então Pra ajudar a secar Abre os fios A gente usa essa escova E eu gostei bastante Olha Secou lisinho Com um pouquinho de volume Mas gostei gente Essa é a finalização Com um secador Só tá? Só sequei mesmo Vou finalizar com a chapinha Também pra vocês verem o resultado Gente Eu amei Muito macio Muito sedoso Uma coisa muito legal Dessa marca Tá gente? Que é marca profissional Então São produtos de muita boa qualidade Outra coisa legal De se falar É que eles não testam Os produtos em animais Tá? Os produtos Não tem corante O que é muito legal também Né? Que as vezes Uma pessoa Que tem o cabelo descolorido Precisa usar E vai lá E fica com o cabelo verde Os produtos deles São ótimos Gente Maravilhosos Primeira vez que eu usei E já amei O cheiro é incrível O resultado é incrível Eu usei shampoo Condicionador Ele vinha gente E olha esse cabelo Macio Sedoso Eu queria que eu desse Pra vocês Sentir desse lado daí Tipo A sedosidade desse cabelo O cheiro que tá Tá maravilhoso Ai gente Incrível Eu sei que Várias pessoas Vai me perguntar Se tem algum Progressivo no cabelo Só por ter secado o cabelo E não gente Meu cabelo Ele tá sem nenhum tipo De química no momento Eu já fiz Muito tempo atrás Progressivo Já fiz botox A última vez Que eu fiz botox Eu até gravei Pra vocês Tem aqui no canal Muito tempo atrás Tá? E essa é a parte Mais clara Do meu cabelo É restos de tinta Que tá saindo Então se vocês repararem Até um pedaço Meu cabelo Ele tá sem nada De tinta Ó Mais ou menos Até que assim E daqui pra baixo Ele começa Os restos de tinta Que tá saindo Que eu vou ir tirando Conforme ele for crescendo Tá? E é isso gente Vou finalizar agora Com a chapinha Pra vocês verem o resultado Com a chapinha também Porque só com o secador Eu já amei né? E é isso Eu já volto Bom meus amores Finalizei Vim aqui mostrar pra vocês O cabelo finalizado Gente Com chapinha E olha só O brilho que fica Fica muito brilhoso Eu amei Amei mesmo Esse aqui E depois ele vai assentando Então ele ficou volumoso Ali no início Depois ele ia assentando Por isso que eu mostrei O resultado dele pra vocês Já aproveitei pra mostrar Com chapinha também Gente Amei Esse produto Maravilhoso Muito estresse pra vocês Bom meus amores Então esse foi o resultado Do cabelo Gente Eu amei Eu achei que a raiz Ficou super soltinha Gente Ficou incrível Amei Amei mesmo Quero agradecer de coração A equipe da série Que me mandou um e-mail Pra Goste de mandar os produtinhos Gente Amei Muito obrigada Muito obrigada mesmo E é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado De mais um né Cuidado dos cabelos aí Vou deixar o site Aqui embaixo pra vocês O Insta deles Passando aqui também Que é isso Um grande beijo Fica com Deus Tchau